A biologia nos ensina que os vírus são seres bastante rudimentares. Eles apresentam basicamente um envoltório proteico, às vezes proteico e lipídico, envolvendo um material genético que pode ser um DNA ou um RNA. Eles não apresentam metabolismo próprio e precisam parasitar uma célula para poder se reproduzir. Mesmo sendo extremamente rudimentares, os vírus parecem que estão sempre um passo adiante da própria humanidade. Eu vou te contar essa história já já. Antes disso, eu queria pedir a você que se inscreva no canal, ative o sininho da notificação. Assim, cada vez que um vídeo novo for ao ar, você será notificado e poderá ajudar o canal a crescer compartilhando esse vídeo. Eu sou o Paulo Henrique, biólogo dentista, mestre doutor em imunologia e professor universitário. Pois é, pessoal. Lá em dezembro de 2019, praticamente ninguém acreditava que aquele surto de coronavírus em Wuhan, na China, pudesse se alastrar pelo mundo afora e pudesse causar o estrago que está causando nos dias atuais. A principal observação que se fazia na época é que lá em Wuhan, a taxa de mortalidade do coronavírus que estava acometendo as vias respiratórias dos chineses girava em torno de 3%. E quando se comparava, por exemplo, com a SARS lá em 2002 e com a MERS em 2012, que tinham respectivamente taxa de mortalidade de 10% e de 30%, os cientistas do mundo inteiro e a própria Organização Mundial da Saúde não acreditaram que aquele novo surto de coronavírus pudesse causar um estrago maior. E aí hoje os cientistas do mundo inteiro concluem que aquele foi o primeiro drible que o coronavírus atual deu na ciência e na medicina. E foi exatamente o fato dele ter uma taxa de mortalidade menor que fez com que ele se espalhasse mais rapidamente. As pessoas que não tinham sintomas eram em quantidade muito grande, cerca de 80%, e sem sintomas as pessoas circulavam livremente e espalharam o vírus por diversos continentes causando a pandemia de covid-19 atual. Lá atrás, por exemplo, o vírus da MERS era muito agressivo, causava uma mortalidade da ordem de 30% e basicamente o vírus morria junto com o seu hospedeiro. Na verdade, os vírus vivem um dilema. Eles meio que contrariam a ordem darwiniana, porque eles, quando parasitam o hospedeiro, se matarem o hospedeiro, eles morrem juntos. Eles driblam isso de que forma? Se multiplicando intensamente e tentando rapidamente ir para o ambiente e contaminar novos hospedeiros. E assim, replicam seu ciclo de vida praticamente de forma indefinida. De dezembro para cá, tanto a ciência como a medicina começaram a constatar a plasticidade desse vírus com um espectro fisiopatológico de manifestação da doença muito variável. Desde sintomas respiratórios com dificuldade de oxigenação tessidual, hipóxia, até comprometimento de órgãos como os rins, pulmões e até mesmo o cérebro, chegando, inclusive, a problemas hematológicos como o tromboembolismo severo nos casos mais graves, gerando, inclusive, septicemia e, consequentemente, morte. A partir daí, foram instituídas várias medidas de contenção. Algumas funcionaram e outras não. Mas eu destaco aqui nesse vídeo três países que se destacaram no combate à pandemia de covid-19. O primeiro, a Islândia, o país campeão em testagem. Testa 60 mil pessoas a cada milhão de habitantes. A Islândia não decretou lockdown. A Islândia não fez isolamento social. E na Islândia, da creche à faculdade, dos bares aos shopping centers, estão todos funcionando normalmente. O segredo dos islandeses. Testam em massa a população. Rastreiam rapidamente quem tem a doença e os contatos que essa pessoa teve para poder proceder o isolamento de forma mais inteligente. E também fazem sequenciamento periódico do genoma do vírus para verificar possíveis mutações. Um outro exemplo de sucesso é o Japão, que também não fez isolamento social, também não decretou o lockdown, e que fez, fundamentalmente, campanhas educativas no sentido de aproveitar a grande disciplina que o japonês tem e mantê-lo sempre educado para a higiene das mãos e a manutenção de um relativo distanciamento social, evitando aglomerações humanas quando não necessárias. Já a Nova Zelândia optou por um lockdown severo e um isolamento muito rígido. Além disso, a Nova Zelândia também optou por fazer testes em grande quantidade, rastreamento das pessoas doentes com seus contatos e isolamento compulsório dos casos suspeitos. Esses três países conseguiram preservar muito a sua economia, conseguiram preservar os empregos e já estão praticamente funcionando de forma normalizada em relação à pandemia de covid-19. O fato comum que existe nos três países é exatamente que as autoridades públicas enfrentaram a doença de frente, não negaram a existência da doença e planejaram ações de enfrentamento à doença e ações de manutenção de um certo grau de distanciamento e rastreamento dos casos detectados e dos casos suspeitos, mostrando fundamentalmente compromisso com a gestão coletiva. Se a gente analisa agora a situação do Brasil, no Brasil nós tivemos talvez o avesso do avesso. Aqui, o presidente da República sempre negou a importância da doença, caracterizando-a como uma gripezinha, trabalhou permanentemente na contramão dos governadores que preconizaram o isolamento e nós não tivemos ao longo desses 90 dias em nenhum local o isolamento desejável de 70%. Funcionamos à meia boca e isso tem feito com que o Brasil esteja, após 90 dias, vivenciando ainda uma curva de crescimento de novos casos acentuada e uma curva de mortalidade também bastante acentuada. Desde o começo da pandemia no Brasil, não houve um planejamento de enfrentamento e barramento da doença no nosso país, assim como agora, no momento atual, também não há um planejamento para a saída do isolamento social. Basicamente, os governadores e os prefeitos estão de forma isolada planejando as suas ações de como retomar o crescimento da economia. Isso tem preocupado muito a Organização Mundial da Saúde, a Organização Pan-Americana de Saúde e os principais institutos de pesquisa, como a Fiocruz, aqui no Brasil, que dizem que nós estamos saindo do isolamento no momento inadequado, no momento em que nós estamos exatamente na curva máxima de ascensão da doença. Por tudo isso, aqui no Brasil, nós estamos sempre um passo atrás do coronavírus, porque nossas autoridades negam a importância da pandemia a partir de um negacionismo fantasioso, pregam a adoção de curas e remédios milagrosos para a doença e, fundamentalmente, defendem uma ideologia psicótica de perseguição e disseminação do coronavírus pelo mundo de forma criminosa. Isso fará com que o Brasil seja, talvez, o país do mundo que vá ter as maiores perdas em relação à pandemia de covid-19 e saia mais tardiamente da situação que nós nos encontramos. Se você gostou dessa reflexão, compartilha, deixa a tua curtida ou o teu comentário. Um forte abraço a todos e até a próxima!